Com certeza você já pensou em ter um canal no YouTube e ganhar dinheiro só com visualizações, não é mesmo? Sabe o que é mais interessante nisso tudo? É que hoje, com as ferramentas gratuitas e super inteligentes que existem na internet, se tornou super possível você ter este mesmo projeto que você imagina, só que em várias línguas, português, inglês, espanhol, francês, polonês, etc. Enfim, sabe o melhor? Quando você cruza a fronteira, seus ganhos aumentam, duplicam, triplicam e até quadruplicam. Sim, meus amigos, hoje você vai conhecer um insight que vale muito mais do que qualquer curso no digital. Prepare-se para aprender em uma aula 100% gratuita e completa como é possível, ganhar em dólar no YouTube e em escala global, sem aparecer, sem usar sua voz e aproveitando ao máximo os recursos de inteligência artificial. Nesse vídeo eu vou te mostrar um canal polonês, vou te dar uma aula completa e gratuita de como você pode remodelar esse canal, ou seja, copiar o conteúdo, mas não copiar necessariamente, criar um conteúdo em cima do que o conteúdo dele que já está dando certo. Esse canal foi criado cerca de um mês e meio no momento que eu estou gravando esse vídeo, ou seja, um mês e meio atrás foi criado. Já tem aí mais de 10 mil inscritos, já é monetizado e tem muita visualização. Um nicho aí totalmente validado que agrada multidões no mundo todo. O melhor de tudo que é essa estratégia aqui, você vai poder fazer ela em outros países, você não vai precisar fazer em polonês, né? Que é o que eu vou mostrar aqui, você vai poder fazer em outras línguas. Vou te dar as dicas aí do que você pode fazer para descobrir qual a língua que paga mais. E também te mostrar como você faz todos os detalhes desse tipo de canal. Se você tem interesse em aprender esse conteúdo, já fica comigo até o final, é que eu vou mostrar bastante coisas legais para você aqui. Se você é novo aí no canal, não deixa de se inscrever. Vamos lá. E a primeira coisa que eu fiz foi entrar aqui no Google Bar de Inteligência Artificial do Barge, não, né? Google G-mini, o Google muda o nome desse negócio aqui sempre. Primeira Inteligência Artificial do Google, que é como se fosse o chat GPT, porém, é do Google. Automaticamente a gente confia mais na hora de ver esses dados relacionados ao YouTube, uma vez que o YouTube é da Google, né? A Google é que é dono do YouTube. Eu fiz uma pergunta para ele iniciar aqui, qual o CPM médio pago pelo YouTube, a licença em um canal de lei da atração na Polônia? Qual o CPM médio pago pelo mesmo nicho no Brasil? Eu explico um tanto de coisa aqui, falou valores em euros e tal. Eu falei, faça uma comparação média, já convertendo para reais entre os CPMs Brasil e Polônia. Isso falando de Polônia, porque o canal que eu vou mostrar é da Polônia, tá bom? É feito em polonês, na língua polonês. E automaticamente, se você tem um canal em polonês, você ganha mais. Polônia gira entre 2,90 a 17,40. Se você fizer o mesmo canal no Brasil e ele der certo, pega a visualização, você vai girar de 2 a 12 reais. Então, sempre você ganha mais fazendo o conteúdo no exterior. Então, por isso que a ideia desse vídeo aqui é te mostrar como você pode modelar um conteúdo no exterior. Já se você é novato aí nesse mundo aí, vamos fazer uma breve explicação. A gente está falando aqui de criar canais no YouTube sem precisar aparecer de nichos, de segmentos validados, que as pessoas gostam muito. Como que você ganha dinheiro com isso? Existem outras formas, é claro, mas a principal forma que o pessoal gosta de fazer é ganhar só por ter visualização. Você cria um canal, as pessoas assistem, você ganha dinheiro por visualização. E não necessariamente por visualização, por cada mil visualizações que você tem. Qual o programa de parcerias do YouTube? Que, basicamente, anunciantes vão pagar o YouTube para aparecer em anúncios, nos vídeos. E você criador de conteúdo vai receber uma parte disso. Esse é o programa de parcerias do YouTube. Se você não conhece muito desse mundo, eu deixo sempre alguns links aí embaixo que pode te ajudar a aprender mais sobre isso. Tá bom? Então, vamos lá. Qual que é o canal que eu estou falando aqui? O canal é esse aqui. É um canal. A língua polonesa é uma língua tensa, né? A gente não entende bolufas do que está acontecendo aqui. Porque, realmente, é um conteúdo... É uma língua estranha da gente que é brasileiro. Deixa eu abaixar a minha câmera aqui para não atrapalhar. Aí, ó. Vou traduzir com o tradutor basicão do Chrome. Só para a gente entender. Canal de desenvolvimento. Nome simples. 13 mil inscritos. Só se você está falando de remodelar isso aí. Só que ele foi criado aqui, ó. Final de abril. No momento que eu gravo o vídeo, a gente está em meados de junho. Então, deu pouco mais de um mês o canal. Não deu dois meses ainda, tá? Então, é um canal que deu super certo. Já tem vídeo com 300 mil visualizações. Os vídeos recentes já pegam 16 mil, 25 mil, 57 mil, 19 mil visualizações. Ele tem um estilo próprio aí de criação de imagens. Ele fala sempre de alguma personalidade conhecida. Principalmente no mundo do cinema, né? E pessoal dos livros também, né? Mundo de livros. Então, se você quiser entender o conteúdo, você pode atualizar aqui, ó. Porque eu traduzi. Aí sumiu o título, né? Agora eu vou traduzir de novo. Traduzir para o português. Ele se afogou. Descobriu o propósito da alma humana. Eles renovaram esta frase da Bíblia. Eles tinham uma razão de descobrir. Legal? Jim Carrey. Manifestei 10 milhões de dólares. A lei da atração e o sucesso. Não é que fala de lei da atração. Eu falo de espiritualidade e coisas desse tipo, tá? Como você pode ver, a maioria das capas que não tem pessoas famosas, como o Jim Carrey, por exemplo, tem coisas criadas por inteligência artificial, né? São falas aí famosas. Vamos clicar em um vídeo desse aqui para a gente ver como que é o conteúdo aqui, ó. Lógico que é polonês, a gente não vai entender nada, mas dá pra entender como que monta o conteúdo, né? Olá. Dziś poznasz wstrząsającą historiê Andy'ego Petro. Człowieka, który utonou w jeziorze, dzięki czemu odkryu, jaki é o seu objetivo de humanidade na ziemi. To, o que o mundo... Beleza? Beleza, como que faz o conteúdo. A maioria das vezes ele usa aqui imagens criadas por inteligência artificial, como você pode ver. Beleza? Uxiz vraczati. Tá bom? Então aqui são as imagens criadas por inteligência artificial. O conteúdo é um conteúdo aí que é muito validado, né? Pega muita visualização em qualquer lugar do mundo. Esse conhecimento aí de desenvolvimento pessoal é um tipo de conteúdo que é muito aceito no mundo inteiro. Então eu não recomendo aí você fazer necessariamente para o Brasil. se você tiver agora, ó, agora faça uma comparação do CPM destes mesmos nichos, inclusive nicho de desenvolvimento pessoal entre país, Brasil, França, Estados Unidos e, por exemplo, Espanha. Para ele tirar uma tabelinha daquela ali, eu vou ver se ele crie, né? Às vezes ele enrola, enrola, enrola e enrola e não faz nada do que precisa fazer. Olha lá, aí aqui a gente consegue ter uma ideia básica de quais CPMs a gente fazer, né? Faça novamente traduzindo os valores em real brasileiro sempre. Ele fez aqui nas moedas locais desses países aí. A inteligência artificial faz isso tudo pra gente. Olha só que legal, ó. Lei da atração na França de 4 dólares a 23 dólares. Então no Brasil você ganha 2 dólares, 2 reais. Tô falando dólares, né? Reais, tá? Você ganha 2 reais por mil visualizações monetizadas. Na França você ganha 4, tá vendo? É o dobro. O mínimo, tá? Falando de mínima aqui. Agora falando de máximos, pode ganhar 23, até mil visualizações monetizadas. Se tiver bastante anúncio nos seus vídeos. Agora vamos falar de Estados Unidos, 5,80. Vamos falar de Espanha, 4,70. Então vale a pena fazer no Brasil? Como aqui no Brasil, você mesmo que tá assistindo esse vídeo já deve ter assistido vários vídeos de pessoas que fazem canais aqui desses estilos que a gente mostra aqui, né? Provavelmente tá muito saturada. A maioria dos nichos, inclusive lei da atração, tá muito saturada. Tem muito canal já. Então você pode fazer esse conteúdo em outros países que você vai ganhar muito mais monetização, tá bom? E outra coisa, a entrega do seu vídeo vai ser melhor também, porque você vai ter aí essa questão de ter a demanda, né? A cultura do país e tal. Então você vai ter melhores oportunidades, ó. Se você trabalhar com os Estados Unidos, por exemplo, você vai ter uma dificuldade na entrega, porque é um nicho mais... Já deve ter muita gente que faz lá nos Estados Unidos. Afinal, esse negócio de ver a atração, né? Provavelmente apareceu lá primeiro do que aqui. Pode ganhar até R$ 46,00 com mil visualizações apenas no desenvolvimento pessoal. Pode ver que desenvolvimento pessoal que se encaixa nesse canal aqui ganha mais também. Mas a gente vai ver como que a gente pode criar esse tipo de conteúdo. Porém, eu tô sempre fazendo conteúdos aqui e quando eles são passo a passo que é detalhado assim, muitas pessoas não se interessam em fazer. As pessoas têm curiosidade de descobrir um nicho como fazer isso aí, né? E esse nicho eu já mostrei. Aí as pessoas que realmente estão interessadas em aprender passo a passo com o que cria esse vídeo aqui, eu gravei uma aula especial pra isso, tá? Tudo passo a passo em detalhes como que faz esse procedimento aqui de remodelar um canal, de criar um conteúdo, como que busca tudo. Se você quer aprender, eu deixo a aula aqui na descrição, tá bom? Então se você não quer aprender, você fica só nesse vídeo aqui, né? Porque você já sabe o nicho novo pra você trabalhar, mas os detalhes de como fazer cada segredo aí pra você crescer o seu canal. Eu mesmo tenho canais aí que são feitos em francês, português, polonês, inglês, espanhol, tem vários aí que eu tô fazendo isso aí agora. Tô traduzindo pra todas as línguas, tá? Tem módulo novo no meu treinamento ensinando em detalhes como que faz isso aí também. Vou deixar a aula aqui embaixo pra você aprender como que faz esse tipo de vídeo. Se você tiver interesse, você vai assistir. Só quem tem interesse vai assistir lá. E aqui na tela eu vou deixar outros vídeos pra você e o meu treinamento aqui na descrição pra você aprender mais, hein? Vamos lá!